Você está sintonizado no Cidadania da TV Senado. O acesso ao mundo da web e à internet é um sonho e uma necessidade de quase todos os brasileiros. E para cuidar desse assunto, o acesso pela internet e o acesso ao mundo da web no Plano Nacional de Banda Larga é o tema de hoje do seu Cidadania. Quem está aqui conosco é o presidente da Telebrás, o doutor Caio Bonini. Doutor Caio, muito obrigado pela sua presença nos estúdios da TV Senado. Eu que agradeço o convite. Acho muito importante que nós tenhamos essa oportunidade de divulgar não só o Programa Nacional de Banda Larga, mas também a participação da Telebrás nesse importante programa do governo federal. Eu queria então partir para esses dois pontos iniciais. Quer dizer, o que é o Programa Nacional de Banda Larga e qual é o papel da Telebrás nesse programa? Bom, o Programa Nacional de Banda Larga é um trabalho que vem sendo desenvolvido no governo já há quase dois anos, para adotar o país de um programa que nos permita levar a inclusão digital, hoje considerado como um dos direitos básicos de cidadania em alguns países do mundo, há uma parcela significativa da população brasileira que hoje não tem acesso. Hoje nós temos, segundo os últimos dados, nós temos até junho desse ano aproximadamente 48 milhões de usuários, sendo que nas residências nós temos somente 15 milhões de residências atendidas, sendo o resto do atendimento feito através de telefones celulares de terceira geração. Então, o programa, quando pensado pelo governo, ele tem ações que são regulatórias, tem ações que são tecnológicas e de política industrial e tem ações de montagem de uma rede. E essa montagem de rede, então, é o papel a ser desenvolvido ou está sendo desenvolvido pela Telebrás. Então, nós estamos já trabalhando na montagem de uma espinha dorsal, que nós chamamos de backbone, de que no seu, quando finalizado, no ano que vem, ele vai ter mais de 30 mil quilômetros de extensão, atravessando praticamente, atingindo todos os estados do país. Nós estamos fazendo isso em parceria com várias empresas, principalmente empresas de energia. E, a par e passo com isso, nós também estamos interligando dessa espinha dorsal as cidades. Nós vamos atender, nosso objetivo total é atender aproximadamente 4.200 cidades, ou mais que isso, dependendo das parcerias que nós estamos fazendo. Por exemplo, nós acabamos de fechar uma parceria com a Eletronorte, que é muito importante, que vai antecipar o atendimento do Norte e atender cidades como Santarém, Altamira, Marabá, que estão hoje desatendidas. Nós vamos chegar ao Amapá, nós vamos chegar ao Acre, à Rondônia, em antecipação de mais de ano do nosso plano inicial. E também a Telebrás tem um papel muito importante na questão tecnológica. Nós fizemos concorrências, compramos praticamente todos os equipamentos que nós estamos utilizando na nossa rede, são de tecnologia e fabricação no país. Então, nós estamos preservando empregos aqui, nós preservando os empregos e preservando a tecnologia nacional. Então, entendemos que esse é um outro papel importante da Telebrás. Para o governo adotar essa decisão de fazer realmente um plano nacional de banda larga, quais foram os pré-requisitos, os primórdios, a sustentação, vamos dizer, teórica, em termos de política social que orientou esse plano? Bom, inicialmente o governo foi servido de vários estudos, um deles é um estudo do IPEA, que diz o seguinte, que um preço de R$ 35,00 ou menos é possível se chegar a 40 milhões de lares brasileiros. Então, com, digamos, com impostos. Sem impostos seria abaixo de R$ 30,00, esse valor. E uma velocidade que fosse razoável em termos de qualidade. Então, esses foram os pilares do nosso trabalho inicial. Que nós trabalhamos sempre com R$ 35,00 e, inicialmente, a velocidade que nós estávamos preconizando seria 512 quilobits por segundo. Mas, no governo da presidenta Dilma, ela tem tido um grande cuidado e uma grande preocupação com a qualidade. Então, nós ampliamos, dobramos essa velocidade para o mínimo de 1 megabit. E é isso que nós estamos, então, são os parâmetros iniciais com os quais nós estamos trabalhando. Nós esperamos, com isso, dar um salto de qualidade na internet. Ou seja, além de ampliar a capacidade, ampliar o atendimento, nós queremos dar um salto de qualidade também. E a Telebras tem um papel predominante e muito importante nisso, porque é ela, digamos, a reguladora de preço no atacado. Desde que a Telebras foi anunciada, em meados do ano de 2010, o preço no atacado e no varejo da banda larga, ela caiu pela metade. E com significativo já aumento da qualidade em relação ao que tínhamos anteriormente. E pretendemos aumentar muito mais a qualidade. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho do custo desse plano todo e esclarecer melhor o seguinte, quer dizer, a Telebras, ela entra para construir a rede. Quem vai, de fato, operar essa rede? São empresas? Como é que o senhor queria que o senhor esclarecesse melhor esse ponto? Nós, Telebras, vamos operar o que nós chamamos de espinha dorsal, que nós chamamos de backbone, e as interligações entre esse backbone e as cidades que nós chamamos de backhaul. Então, nós vamos chegar a cada uma das 4.263 cidades, que está sendo preconizado, provavelmente não chegar a mais. A partir daí, esse é um trabalho que nós fazemos, que nós chamamos de uma venda no atacado. A partir daí, nas cidades, os provedores locais ou as operadoras é que vão atender o consumidor final. Nós não vamos atender o consumidor final. Nós vamos ser, então, a ferramenta para os provedores terem um preço justo, um preço razoável para eles atenderem o consumidor final a R$ 35,00 por um pacote de 1 megabit, ou abaixo de R$ 35,00, dependendo do ICMS. Quer dizer, de antemão, vocês já fazem um processo de escolha das empresas, elas não vão poder cobrar o que elas quiserem? Para aderirem à banda larga popular, para aderirem aos preços que nós estamos preconizando para a banda larga popular, é mandatório que eles façam sua adesão ao plano. Então, quer dizer, o preço é pré-determinado? O preço é pré-determinado e aí tem uma grande, eu diria que é uma das grandes vitórias do nosso plano, é que o preço é isonômico, ou seja, ele é igual em todo o país. Com isso, o que nós preconizamos? Nós preconizamos, com isso, diminuir as diferenças regionais, sendo a internet uma ferramenta de uso econômico e social. Na medida que nós propiciamos um preço igual para todo mundo, sendo no sul e no sudeste, quanto no norte e no nordeste, nós acreditamos que colaboramos para diminuir a desigualdade que existe entre as regiões. Em termos de cronograma, quando que nós teremos, de fato, o plano todo instalado e já funcionando? Em termos de backbone, eu acredito que, dependendo da questão orçamentária, nós teremos o backbone totalmente funcionando até 2013. 2013. 2013. A partir daí, nós vamos aumentar, então, essa capilaridade, atendendo o maior número de cidades possível. E quando...